Gira uma igreja onde você não tem ninguém pra recebê-lo na porta É muito difícil, dói o coração Então quando Deus levanta um ministério Eu acredito que Ele levanta aqueles que fazem parte do ministério Deus não levanta nada sozinho Diz que Deus não faz nada sozinho Deus tem que levantar as outras coisas juntos E se tem algo que eu orei muito Porque eu só tenho muitas habilidades, eu já não tenho O pastor sempre canta, ele toca, ele faz muita coisa Eu já não tenho Então se tem uma coisa que eu implorei em Deus no joelho É manda porque eu não estou com droga Tocar não é muito forte Ainda bem que nós temos tocadores Deus tem colocado pessoas pra fazer aquilo que eu sou capaz de fazer Aí você diz, não, mas aí Você não se entivete, não Porque eles estão enriquecendo Nessa época de Deus Isso é importante, você não precisa sentir outra coisa Que não seja Faça crescer, Deus Faça aqueles que Ele faça dos outros discípulos Porque quando você cresce Pode acontecer de Deus te levar pra um outro lugar maior Entende? E você precisa fazer alguém pra ficar no seu lugar Davi quando saiu Ele trouxe alguém pra tomar conta das ovelhas Ela não ficou sozinha Então eu quero chamar os orelhos aqui Vem aqui irmãos Rapidinho os nossos orelhos Dá pra chegar essa mesa um pouco mais pra frente aqui Dá pra chegar essa mesa Cadê os tocadores? Os nossos orelhos depois também não tocaram Mesmo que os meus orelhos tocam Eles são mais capacitados nessa área do que eu E essa foto deles Nós vamos tirar coletivamente aqui dos nossos orelhos Aí dá, pra que nós todos nos posicionemos aqui É uma forma de eu demonstrar Com total